Música No perfil de hoje vamos apresentar a vida de um brilhante maestro cearense. Senhoras e senhores, com vocês, Eleazar de Carvalho, o eterno maestro. Eleazar realmente foi o patriarca, não só da música e dos músicos do Brasil do século XX, e agora no século XXI, mas realmente no nível internacional. Eu e todos os alunos do Brasil realmente tem uma influência inacreditável que vai continuar provavelmente mais duas, três gerações. Eu tive a grande sorte de trabalhar na orquestra dele durante muitos anos. E realmente foi uma experiência que ficou e que foi profundamente importante para a minha formação. Ele era um grande músico e ele era uma pessoa muito particular, e tinha um jeito muito particular de trabalhar, fantástico, absolutamente fantástico. Além de um grande músico, ele foi um grande formador de plateias e de músicos. Ele tinha absolutamente como objetivo cativar as pessoas e trazer elas para esse nosso mundo de música erudita. Eu posso dizer hoje que tudo que eu sei de música, de regência, sobretudo, eu aprender com esse cearense maravilhoso. Eu quero ressaltar aqui a importância do homem que na época era o maior regente brasileiro, era o Eleazar de Carvalho, regendo as grandes orquestras, não só nos Estados Unidos, mas na Europa também. E outra coisa muito importante do Eleazar é que ele foi um bom professor de regência. Muitos regentes hoje internacionais foram alunos do Eleazar de Carvalho. Eu tive o primeiro contato com o maestro Eleazar de Carvalho na década de 70. Eu estava indo para os Estados Unidos, eu estava estudando em Recife, ele veio dar um concerto e eu tive a oportunidade de ter um encontro com ele, até tomar. Foi a minha única aula que eu tive com Eleazar de Carvalho, que foi tão valiosa que eu fiquei um grande admirador dele, porque eu já o conhecia de outros concertos, de outros locais, por sua reputação. E era uma pessoa de uma sensibilidade e uma ternura muito grande, apesar daquele homem tão austero, mas era um homem de excelente coração e sempre disposto a empurrar as pessoas para vencerem nas suas carreiras. Eleazar de Carvalho nasceu no Ceará, na cidade de Iguatu, no dia 28 de julho de 1912. Era filho de Manuel Afonso de Carvalho, capitão do exército, pastor protestante e de Dalila Mendonça, que era descendente de índios. Família pobre, família remediada, como se diz, uma vida dura, uma vida de trabalho, de estudo, observação, estudo com clareza. O nome dele é Eleazar II Afonso de Carvalho, porque houve um Eleazar I, um irmão dele que faleceu, e há aqui em Fortaleza registros sobre esse irmão, então pensavam que era ele. Houve até uma certa polêmica, porque Eleazar de Carvalho estava registrado em Fortaleza? Não, é o irmão dele. Ele foi para a Marinha, porque ele era muito levado. Ele muitas vezes me contou que ele era o chefe dos meninos que roubavam frutas do quintal. E no grupo escolar que ele estava, tinha certos ministros, eu estive em Brasília com Eleazar, então pessoas importantes no meio político eram colegas de grupo dele, e eram todos que iam tirar frutas do quintal da casa dele. E outra coisa, ele ia para o culto, e muitas vezes ele saía do culto, e ia brincar com os amigos, e no final do culto ele aparecia. O pai, quando percebeu, colocou na Marinha, que era a escola correcional. Quando serviu a Marinha, Eleazar morou na rua da Assunção, em Fortaleza. Quando eu fui para a Marinha, sentado na minha mesa de comida, chamada O Rancho, a mesa ao lado, a comida era melhor. Então eu pergunto alguma coisa, por que ali aquela comida é melhor? Ele disse, é porque ali são os rapazes da banda, são os músicos. Têm que comer ovos para não ficar tuberculoso, soprar, etc. Eu disse, o que eu estou fazendo nessa mesa aqui, que não estou naquela, comendo melhor? Então fui ao mestre, e disse, mestre Lisboa, chamava-se Lisboa, mestre Lisboa. Mas então em 1926, mestre Lisboa, eu quero entrar para a banda. Ele disse, você sabe tocar? Ele disse, não, não sei tocar. Qual é o que você quer tocar? Só tem um aqui disponível, qual é aquele grande ali, a tuba? Ele disse, eu aceito, mestre Lisboa. Então o mestre Lisboa me deu a tuba, entrei para a banda, e passei para outra mesa, onde se comia melhor. Então foi, o orgulho disse, que eu fui ser músico. Mas muito jovem, foi transferido para o Rio de Janeiro. No Rio, Eleazar de Carvalho tocava na banda dos Fuzileiros Navais, e estudava solfejo e harmonia. Isso era nos anos 20, 1928, 29... Quase no fim do contrato, eu vou ao ministro da Marinha e disse, ministro, eu pedi baixa. Ministro, pedi baixa? Vai fazer o quê? Vou fazer um concurso para a Orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E se você não passar no concurso, não pode voltar mais. Ministro, eu vou passar no concurso. Em 1929, Eleazar foi aprovado no concurso para tocar na Orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ele, então, deixou a Marinha para se dedicar inteiramente à música. E uma das suas primeiras atividades foi ser diretor artístico do Cassino da Urca. Lá, conheceu muitos artistas. Emelinha Borba, Carmen Miranda. Foi aí o começo da carreira dele, porque ele ganhou bastante dinheiro. Ia direto para o banco esse dinheiro. Quando houve depois uma greve no Cassino, tudo, ele pediu rescisão de contrato e ele estava com dinheiro para poder começar uma carreira nos Estados Unidos. Elianzar também fez parte do American Jazz, com Almirante, Donga e Pixinguinha. Estudou regência no Instituto de Música do Rio de Janeiro. Hoje, Escola Nacional de Música, com o maestro brasileiro Francisco Mignone. Minha aprendizagem no Brasil foi feita, na base da observação, eu possuo 18 diplomas da Escola de Música da Universidade. Inclusive, o de Composição em Regência, que só esse é que dá o título de maestro. Quando Elianzar terminou o curso de regência, compôs a ópera A Descoberta do Brasil, que estreou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 11 de junho de 1939, sob a regência do autor. Era o início da carreira do maestro Elianzar de Carvalho. Foi a primeira vez em que eu saí da minha cadeira de tubista para subir no pôrbito da regência, de onde não desceria mais até hoje. A vinda do maestro italiano Toscanini ao Brasil, com a orquestra da NBC, motivou a criação da Orquestra Sinfônica Brasileira. Elianzar juntou-se a músicos competentes da Escola de Música do Rio. A Orquestra Sinfônica Brasileira teve como regente o húngaro Izenka e Elianzar como assistente. Mas a trajetória do nosso maestro estava apenas começando. Ele desejava mostrar-se para o mundo. Com a ajuda do ministro João Alberto, Elianzar chegou em 1946 aos Estados Unidos para tentar reger três grandes orquestras americanas. A de Boston, da Filadélfia e de Nova York. Ele achava que ia fazer uma carreira, ia chegar nos Estados Unidos e ia reger. Quando você chega lá, a realidade é outra. Logo que chegou aos Estados Unidos, Elianzar teve muita dificuldade para mostrar o seu trabalho. Conseguiu, então, um convite para reger no Carnegie Hall, em Nova York. Para o maestro, era um convite e uma maldição. Sim, porque à frente do prédio onde ele ia se apresentar, estaria sua foto vestido de índio. Elianzar não aceitou e disse que há muito tempo não vestia tanga. E ainda tem mais. O maestro Eugênio Ormandi, regente da Filadélfia Symphony Orchestra, também não acreditou no trabalho de Elianzar e disse Você precisará de 15 ou 20 anos para chegar aqui. Elianzar não desanimou diante do conselho ou descrédito do maestro Ormandi. Ele sabia da sua competência e acreditava que seria um grande maestro. E a oportunidade chegou logo, logo. Elianzar conseguiu um encontro com o maestro russo Sergei Kusevitsky, que era diretor de uma escola de regentes e que estava ministrando um curso na cidade americana de Tanglewood, no estado de Massachusetts. Eu cheguei nos Estados Unidos sem ser mandado por ninguém, sem ser chamado por ninguém, sem ter bolsas do governo. Comprei minha passagem com o meu dinheirinho lá na Urca e fui para lá. E lá eu descobri que Kusevitsky existia, fui ver Kusevitsky, difícil, através de Copland, Aaron Copland, foi o introdutor, que eu conheci o nome daqui, acabei dizendo a Copland que eu tinha uma mensagem do governo brasileiro para o Kusevitsky. Então o Kusevitsky me recebeu, disse a mensagem, eu disse a mensagem é verbal. Meu governo me encarrega de trazer os seus cumprimentos a um grande músico, como é a Vossa Excelência. E então disse eu vim também ser seu aluno, não foi fácil, porque o outro que está ali ao lado, Bernstein, era já um deles, aluno de Kusevitsky. E foi assim que eu fiquei sendo aluno de Kusevitsky, pedi cinco minutos. Me dá cinco minutos de oportunidade. Se eu tiver alguma coisa que o senhor verifique, válida, eu fico como ouvinte, não falo, só ouço. Mas se o senhor vira que eu não tenho nada, eu voltarei para o meu país e vou viver da caça e da pesca. Em 1947, Eliazade Carvalho passou a ser o assistente do maestro Sergei Kusevitsky, juntamente com o maestro americano Leonard Bernstein, e regeu pela primeira vez a Orquestra Sinfônica de Postol. Kusevitsky foi o pai dele, o musical, na América. Todos os músicos carregam tradição, nós carregamos tradição. Há tanta coisa que não está na página, que você aprende de boca a boca, de século a século, de geração a geração. Então, Carvalho trabalhou com a professora da minha professora. Carvalho trabalhou com Kusevitsky, meu professor era Bernstein, ele trabalhou com Kusevitsky. Então, nós passamos a tradição. Reger a Orquestra Sinfônica de Boston, apenas um ano depois de ter chegado aos Estados Unidos, foi a glória para um maestro brasileiro recém-chegado à América. De Boston, Eliazan recebeu convites para reger em Chicago, Nova York, e meses depois, foi para a Filadélfia substituir Charles Munt, na regência da Filadélfia Sinfonia Orchestra, a orquestra do maestro que o desanimara, Eugênio Ormandi. Eugênio Ormandi errou em suas previsões, e Eliazar disse, Confesso que não consegui me calar, enviou uma cópia do meu contrato e dois ingressos acompanhados de um cartão, onde escrevi, veja onde já estou. Em 1951, um ano após a morte do maestro Kusevitsky, Eliazar assume a cátedra de regência da Berkshire Music Center, em Tanglewood, e fica na sua direção por 17 anos. Ser diretor artístico e regente titular da St. Louis Sinfonia Orchestra, durante sete anos, concedeu-lhe o título de Professor Emérito da Instituição. Já consagrado como maestro, de 1968 a 72, esteve à frente da ProArte Sinfonia Orchestra, em Nova York. Ele fazia os ciclos de todas as sinfonias de Beethoven, os ciclos de todas as sinfonias de Mahler, ele fazia encontros com a música brasileira, encontros com o barroco, as temporadas eram todas determinadas por fases, então tinha toda uma lógica na programação que ele fazia. Obrigado.